Lá, 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 lá. Tudo Ele fez para a glória do Seu nome Nome que está acima de todo nome Celebrem crianças de todo o mundo O que tu escolhe de louca, o criador Criou o céu, criou o mar Criou os peixinhos e os passarinhos Criou você e eu também Tudo viu Deus que era amor Todos vamos celebrar Pulando, pula sem parar Girando, vamos lá o que tem porém Louca, Senhor Todos vamos celebrar Pulando, pula sem parar Girando, vamos lá o que tem porém Louca, Senhor Comigo! Tudo em que tem para agora é o seu nome Nome que está acima de todo o nome Criando de Jesus Ele é Que Deus possa abençoar todas as professoras da escola Santa Rita de Cássia também Criou o céu, criou o mar Criou os peixinhos e os passarinhos Criou você e eu também Tudo viu Deus que era amor Louca,şekkür-lo comemorar Criou o céu, criou o céu, ни Dinge Lá, lo, no, todos vamos celebrar Na, 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 pulando, pula sem parar Na, 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 girando, vamos lá, o que tem fôlego, louca, Senhor Na, 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 que todos vão celebrar Na, 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 pulando, pula sem parar Na, 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 girando, vamos lá, o que tem fôlego, louca, Senhor O que tem fora é luz, louca o Senhor O que tem fora é luz, louca o Senhor Louca o Senhor Grandão assim, grandão assim, grandão assim Se levantou pra afetar o povo de Israel Mas o Deus do céu não manda bem Ele é pequenino, pequenino assim Pequenino assim, pequenino assim Naquele dia, com uma pedrinha Ele derrubou a corria Você pode ser pequenino, pequenino, pequenino Mas o nosso Deus do céu é grandão, é bigão, é bigão, não Assim, assim, não dá nem pra mentir Assim, assim, não deu ser grandão assim Assim, assim, não dá nem pra mentir Assim, assim, não deu ser grandão assim Os dentes filhos serão grandão assim Grandão assim, grandão assim Se levantou pra afetar o povo de Israel Mas o Deus do céu não manda bem Ele é pequenino, pequenino assim Pequenino assim, pequenino assim Mas naquele dia, com uma pedrinha Ele derrubou a corria Você pode ser pequenino, pequenino, pequenino Mas no nosso Deus do céu é bigão, é bigão, é bigão, é bigão, não Assim, assim, não dá nem pra mentir Assim, assim, não deu ser grandão assim Assim, assim, não dá nem pra mentir Assim, assim, não deu ser grandão assim Você pode ser pequenino, pequenino, pequenino Mas no nosso Deus é bigão, é bigão, é bigão, é bigão, não Assim, não, assim, não dá nem pra mentir Assim, não, assim, não dá nem pra mentir Assim, não, assim, não deu ser grandão assim Deus é grandão assim, Deus é grandão assim Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, não Vamos dar uma salva de palmas? Ô Tia Aldemi, as crianças sentam E o pastor-geral vai trazer uma palavra Depois vocês voltam a se apresentar, tá bom? Pastor-geral Nós, nós queremos chamar Lucas A senhora queria um pouco pelos aqui com a gente, tá chegando, né? Queridos, eu vou, eu peço a vocês agora Um minuto, um minuto de atenção, tá certo? Cinco minutinhos de atenção Eu quero que você olhe pra uma pessoa que está ao seu lado e assim Vamos prestar atenção agora Que a gente vai se apençoar Olhe pra uma pessoa que está ao seu lado Procure seu filho Procure seu neto Sua filha, seu sobrinho Procure ele Deixe ele bem pertinho de você aí agora, tá bom? Nós vamos abençoar todas as crianças A igreja evangélica Ela tem o costume Salutar A tradição, a tradição de salutar De apresentar As crianças quando nascem ao Senhor Então toda criança que nasce Os pais levam a criança à igreja Ao templo E o pastor lê o texto bíblico Apresentando a criança ao Senhor E é isso que nós vamos fazer hoje Pela primeira vez Eu vou fazer isso aqui Em praça pública Pra abençoar o seu filho Aí você pergunta Pastor Por que o Senhor quer abençoar nossos filhos? Eu vou dizer porquê A semana passada Eu assisti um vídeo De uma mãe Aliás De um pai Responsável Que pegava uma criança De um ano e meio E batia na criança Dava burro na criança Agredia a criança E alguém comigo O filho tava percebendo Que fica alguém deitado no pé E a pessoa não acolhou A criança De tanto sofrer Nem chorar chorava De tanta dor Semana passada A coisa de uns 15 dias de março Aqui na nossa cidade Eu estava no local da cidade E eu vi uma espécie de baile funk Uma festa funk E crianças de 5 anos 6 anos Meninas De 6 anos 4 anos Dançando músicas sensuais De uma maneira que eu fiquei abismado Meu Deus Cadê o pai? Cadê a mãe dessas crianças? Sabe o meu? Só que o pai e a mãe estavam 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 lá Felizes E ver as crianças Se sensualizando Nós estamos vivendo um tempo então Que os nossos filhos Estão sendo destruídos Na nossa frente Eu sou avô Né? Agora eu tenho um neto Chamado Gustavo Ele tem 8 meses 7 meses e meio Tem 8 meses E eu sei E agora mais ainda A importância de a gente consagrar Os nossos filhos ao Senhor Posso ler o versículo da Bíblia para vocês? Olha o que está escrito Lucas capítulo 2 E crescia Jesus em sabedoria Em estatura e em graça Diante de Deus e dos homens O capítulo 2 de Lucas Mostra o nascimento de Jesus Mostra Jesus Cristo sendo levado Por Maria e por José Ao templo para ser apresentado ao Senhor Mostra Jesus Cristo com 12 anos Conversando com doutores de teologia Na teologia Minuto e 12 anos Já conversando sobre as coisas de Deus E termina o capítulo dizendo E Jesus Cristo crescia em Estatura, sabedoria e graça Diante de Deus e dos homens O que é que eu quero dos filhos de vocês? O que é que vocês querem para as crianças que estão aí? O que é que você quer? Para o seu neto, para o seu sobrinho O que é que você quer? Você quer que ele cresça em sabedoria Em estatura e em graça O que significa crescer em sabedoria? Significa que a criança vai crescer de maneira saudável Psicologicamente Ela vai ser protegida e vai crescer psicologicamente O que significa uma criança crescer em estatura? O que significa uma criança crescer em estatura? Significa que ela vai amadurecer e vai crescendo com saúde Saúde Quem crê que o Deus da saúde está aqui hoje? Quem crê em milagre diga Aleluia E crescer em graça significa A criança vai crescer no favor de Deus Deus vai abençoar seus filhos Deus vai abençoar sua filha Você crê nisso? Eu creio Antigamente Antigamente Na coisa de dois mil anos Três mil anos Três mil e quinhentos anos Os pais pegavam as crianças E ofereciam aos deuses Falvo Moloro E outros deuses Existiam deuses que matavam as crianças Deuses Deuses que Recebiam sacrifícios de crianças Sabia que tem pai hoje Que oferece seu filho ao pecado? Sabia? Só que aquilo vai ser diferente Nós vamos apresentar os nossos filhos a geral lá Tá bom? Então Quem está perto do seu filho Da sua filha Do seu neve Da sua neva Diga amém Abrace ele aí Se tiver no colo Apresenta ele assim ao Senhor Você é meu filho Existe um pastor Existe um pastor Que o pai dele faleceu Mas no dia que esse pastor nasceu O pai dele Pegou o filho No dia que ele nasceu O pai dele pegou o filho Levantou assim pro céu E disse Senhor Eu consagro o meu filho aqui Corteje ele Faz ele ser o homem Que vai fazer a diferença No Brasil Sabe o que aconteceu? Esse pastor É um dos maiores pastores Que o Brasil já teve Porque foi consagrado ao Senhor Tá bom? Então pede seu neve Seu filho Se estiver aí perto de você Abrace ele com muito carinho Feche os olhos Abraça o filho Abraça ele Você que é criança Abraça a maninha Abraça a maninha Abraça a maninha Tio, avó Cuidador Quem quer que seja Dá um abraço aí maninha E eu quero abençoar você E vou abençoar também O pequeno Lucas É isso Não é? Vamos orar Vamos orar Vamos orar Dê o seu filho Eu vou consagrar ele Do mesmo Em ela Do mesmo jeito Que eu consagro Os Senhor Nosso Deus E nosso Pai Nesses atos momentos Eu apresento Ao Senhor Jeová 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 Deus Eterno Criador Dos céus E da terra E Deus Que nos abençoou Com filhos E filhas Recebe Senhor Em nome de Jesus Essas crianças Como filhos Teus Filhas Tuas Eu repreendo agora Toda ação contrária Toda ação maligna Tá repreendido agora Porque o meu Deus É maior Se tiver algum pai Alguma mãe Que tem costumes estranhos Que tem pecados Na vida Que possa voltar Pra casa Hoje arrependido Que troque um barracinho Por uma biblioteca Irmãos De fato Temos que orar Não é? Você percebeu Que a gente tem que orar? Abraça seu filho Abraça sua filha Agora nós vamos batalhar Contra qualquer ação Na língua Importante Senhor nosso Deus E nosso Pai Eu creio Que faz um mês Que eu oro por esse dia E eu sabia E eu sei Que demônios Serão destronados Hoje Essas crianças Pertencem a Jeová Ao Deus único E eterno Nós repreendemos Toda inveja Toda ação contrária Qualquer que seja O levante Está repreendido Essas crianças São herança Do Senhor Eu abençoo Todos os nossos filhos e netos Lucas está aqui na frente E nesta hora E neste momento Nós oramos por ele Por sua família querida E eu te peço Que Lucas um dia Venha ser médico Venha ser advogado Engenheiro Professor Um grande E o importante E empreendedor Em nossa cidade Eu te peço Nós te imploramos Senhor Vem com poder Vem com graça Perdoa os nossos pecados Nós estamos crendo E tu és o Deus Que destrói fortaleza Nossos filhos são do Senhor Nossos filhos são do Senhor Eu repreendo toda ação contrária Traz para os pais Irresponsáveis Amor Carinho Educação Essas crianças Estão protegidas Por anjos Pelo teu poder Pela tua unção Obrigado Pelo sétimo ano Dos pequenos adoradores É um evento em que todas as crianças são abençoadas E eu as abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Quem crê como eu orei Diga amém Diga aleluia Diga glória a Deus E vamos aplaudir ao Senhor A ele toda honra A ele todo louvor Receba em nome de Jesus Deus te abençoe Vocês lembram Que oramos por Lucas Quem lembra O ano passado Ele não pôde estar aqui Não era possível que ele estivesse aqui Mas para um anicórnio Que Deus abençoe Eu estou aqui para que Cumprindo o mesmo Eu tenho algumas recomendações Jesus Eu cumprindo em Vos E minha goza Vem com Deus e faz milagre Olha Olha A gente observa que o texto que eu li foi do Evangelho segundo Lucas Não é não? Não é uma vez Quem sabe essa? Todo mundo cantando comigo hein! Vamos lá! Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou A Bíblia encontrou A Bíblia encontrou Eu cantarei Cantarei Quão grande é o meu Deus Que todos são de ver Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Sobre todo o meu Deus Sobre todo o meu céu Sobre todo o meu céu Tu és digno do meu voo Eu cantarei Quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Com grande é o meu Deus Eu cantarei Ele é grande Meu Deus Todos são de ver Com grande Com grande É o meu Deus Eu cantarei Com grande Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Meu Deus Espota o meu Deus Imagina Com grande Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus E todos ao direito Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos ao direito Quão grande é o meu Deus Vamos dar uma salva de palmas Saque para consolar Saque para libertar Saque para unir o Espírito de Deus Saque Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Direitou Vai Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Jesus endireitou Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta E tudo que era torto Morava numa casa torta Morava numa casa torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Endireitou